Salve rapaziada mil graus, é vocês aí que tá com saudade do Ronetão né mano Eu tô ligado, tô vendo altos comentários aí no YouTube, no Instagram E mano, geral tá me pedindo pra mim buscar a Ronet Pra quem não sabe, ela veio de São Paulo em um caminhão Pra proteger, passou a capa por cima e passou a cinta segurando ela Quando o caminhão balançava, a própria capa riscou o verniz, entendeu? E eu deixei ela na auto VIP pra dar um grau mano Um grau na pintura dela que vai ficar zera Ficou já né, já tá pronta a moto Só porque mano, não deu pra mim buscar Aconteceu vários imprevistos quando eu deixei ela lá A startinha foi presa Mano, eu machuquei meu pé Já tem mano, quase um mês que ela tá lá velho Ia ficar pronta em três dias Já tem quase um mês A maioria desse tempo é porque não deu pra mim buscar mesmo Só que hoje mano, é diferente Hoje nós vai buscar o Ronetão velho Eu ainda tô com o pé meio ruim Só que o David já me acordou mano, pilhadão Falou, e é eu, pô mano, vamos buscar a Rorenti cara A Rorenti tá lá já quase um mês Vamos buscar o foguete pra ficar aí na sala E mano, eu tipo falei, pô mano, não dá Tô com o pé meio ruim O bicho bora, bora, bora E me pilhando velho Eu falei, não mano, então bora Hoje nós vamos buscar essa Rorenti E essa sala aqui rapaziada Quando eu chegar vai ter duas motos velho A startinha e a Rorenti também Eu só não sei aonde que eu vou colocar cada uma Mas vai ter duas moleque As duas motos vai tá aqui juntas pela primeira vez Imagina como que vai ficar essa sala família A Rorenti e a startinha juntas velho Pela primeira vez Porque desde quando eu comprei a startinha A Rorenti, ela tá lá mano Lavando Dando um trato na pintura Pulindo, fazendo ventrificação Mano, ela tá nova Falta só eu ir buscar velho Hoje eu vou lá Já deixa seu like aqui no vídeo Pra não ir buscar esse Rorentão Deixar as duas naves juntas Mano, se inscreva no canal E ativa o sino pra não perder nada E as fotona mano Das naves Tá ligado que nós lançamos tudo no Instagram Primeiro link na descrição É o Hugo.milgrau Segue lá também Que nós lançamos story Mano, direto Autos story Conteúdo E é isso Já vou na casa do David Buscar ele Pra nós ir no caminho De buscar as naves Vem com nós Tamo aqui no toque da start Eu e David Salvam aí cachorro Vamos buscar a startinha mano Vou falar pra vocês Antes de eu sair de casa Ainda lancei um story no meu Insta Falando mano Tomara que dê certo Que não chova Vem o tempo tá feio Viu Esse caminho que nós está vindo Já é outro caminho Mano, eu nunca nem vim por aqui Porque nós estava indo Por outra quebrada Que é a pista do avião Que fala Mano, lá estava só a água Só a água Chovendo forte mesmo Aí nós achamos esse caminho aqui É mais longe Mais enrolado Mas nós veio por ele mesmo Pra não Tipo voltar pra casa Logo e Depois desanima né mano Nós saiu pra buscar a Rolet Nós só vai voltar com essa Rolet mano Nós só vai voltar pra casa Com essa Rolet Senão nós nem volta Dorme na rua Viu com o GPS na mão aqui Que eu nem conheço Mano, esses pardal Radar novo do DF Eles atualizaram Parece que pega Até passando no meio assim Tá ligado? Eu não sei Quem for daqui do DF Olha aí ó Eles tem três Três radar mano Olha aí Eu acho que eles pegam Na faixa do meio né Então pra que teria três né mano Mas eu mesmo não sei Onde que eu moro É em torno de Brasília Mas é Goiás Entendeu? Estamos quase chegando Família Dizendo aqui que falta Mano, menos de um quilômetro Esse retorno O bagulho tá mandando retornar aqui Virar direita Virar direita Olha aí Então o negócio bugou mano Como é que entra Segura aí Tem um retorno aí na frente Que retorno que mano Nós faz o retorno Nós faz o retorno O que seria de nós Sem o GPS Sem o GPS né velho Estamos chegando Estamos chegando Tá perto hein Família de ver o Ronetão Tá perto Mano, desde quando eu deixei ele aqui Eu só vi foto Era ali mano Nossa Vamos lá então Não sei que ela faz Não é parrui Chegamos moleque Chegamos na hora da coca Chegamos na hora da coca E aí, só de boa? E a Ronit, como é que tá? Só te esperando Tá zero? Preparado aí pra ver a Ronit família Finalmente nós chegou aqui com a chave na mão Porque nós já tínhamos chegado aqui uma vez Saiu, rodou tudo Quando eu cheguei aqui, mano Que eu vim lembrar que eu tinha levado a chave comigo, né Quando eu deixei ela aqui, eu levei a chave Mano, na hora que eu cheguei aqui, eu perguntei Falei, véi, eu não deixei a chave aqui, né Os caras falaram, mano, você não deixou a chave não Tive que voltar tudinho, mano É um 60km, voltei lá em casa pra buscar a chave Vim aqui de novo e tô aqui, né, véi Agora vocês vão ver a Ronit Mano, como é que tá brilhando? Os caras que falaram que eu não vou nem precisar ensabuar ela depois Se eu não for lavar Que é só jogar água que a sujeira escorre, mano Que ele vetrificou ela É um tipo, mano Como é que é isso, véi, vetrificação? Vai vir o cara explicar aqui pra nós Como é que é essa fita aí do vetrificador Que você falou que não precisa mais tipo meio que ensabuar assim, mano É porque a vetrificação, ela cria uma camada protetora sobre a pintura Então tudo quanto é tipo de sujeira, chuva, seiva de árvore O vetrificador protege a pintura Então muitas das vezes a sujeira, você bate uma água Ela já escorre todinha Porque cria uma repelência muito grande em questão a água, sujeira, tudo É, é um leque Agora o Honetão vai só jogar água e vai ficar limpa de novo Vem aqui, ó Vamos ver ela logo Vou mostrar aqui a startinha primeiro Pegou uma chuva aí Os caras já deixou limpa, mano Que nós não gostamos de moto suja O cara fala Hugo, nós já dá uma lavada nela aí pra você também Mas ela só lavou, não puliu Só uma lavagem simples aqui Porque tem que pegar, mano Com o tempo pra fazer E agora a Honet, família Olha aí o tanto que tá brilhando, mano Pega a visão Como é que tá limpa Tá limpa de verdade Olha só Olha aqueles brilhozinhos que a Honet tem, ó Na pintura Olha aí, vocês nunca tinham visto isso, né, mano Que a minha tem Isso é tipo o original da Honda, mano Essa pintura Só dá pra ver, ó Vou dar o zoom aqui de novo pra vocês verem, ó Mano, quando ela Ela não tava dando pra ver esses detalhes ali Porque a pintura já tava meio, tipo Meia riscada Agora tá nova Tá feliz de ter deixado zero? Só o ouro Bom demais Eu vou embora da Honet Você vai embora de qual? Na Honet Não é não? Por que que tu não vai nessa artilha? Não, vou de Honet Tá desacreditando agora? Tá nova agora Quero ir de Honet Quero ir de Honet Quero ir de Honet Quero ir de Honet Pá Caga que tu limpa Bora, mano Bora, esse é Nem tem Pá Só assim já Vixe Vou na Honet Vou na Honet Quer melhor de três? Melhor de três Melhor de três Limpa Não, vou pra agora Você vai pá? Então vambora Já Vixe Ganhei de novo David queria ir na Honet aí, mano Nós descivamos no Paroímpa aqui Na hora E, mano Ganhei doce aqui Do bicho é ruim no Paroímpa, mano Nós é É zinca tá no Paroímpa, véi Já tamo aqui no toque da Honeteira David na startinha Quanto tempo, hein? Moleque, eu tô feliz demais E aí Eu não sei se apoi punha a energia Quase silênhí Rufy Vamos esperar o David ali pra nós ver a startinha, mano Como é que é a startinha empinando Ixi, o trânsito usando aqui tava milhão pra mim Tudo parado Vou até voltar o freio aqui, mano Porque o trânsito daqui Nossa, mano Tudo travado Vamos empurrar o David aqui agora Tava com saudade do zonetão, rapaziada Mano, eu tava com saudade demais, véi Só que não dava pra mim ter vindo buscar antes Acontecendo vários imprevistos E machuquei o pé E o motor startinha foi preso Mano, que freio demais, hein Demorou Mas finalmente nós trouxemos o ranetão de volta pro canal, moleque E agora, olha aí como é que tá o tanque Novo, moleque Chega que dá pra ver a luz da câmera piscando, olha ali O David tá ultrapassando os caras no corredor, moleque Bora, David Ali tá com a placa tampada mesmo, moleque Pode passar no BRT Pensei que ia ter como nós mandar um grau, família Mas nem deu Olha aí, tudo parado Tudo parado Os caras passando no acostamento, no corredor De tudo Já tinha quase, mano Tinha quase um mês Que eu não andava Ia completar um mês já que eu não andava na Hollywood Só na 160 A gente tá botando pressão aqui nos corredor, moleque Olha aí Está artinha, filho Brinca com as artinhas pra ver, mano O moleque tá tocando no corredor e passando todo mundo Tira o adesivo É, mano, passar a VT ali, mano Tem que passar na manha Respeitar os caras, né O cara tá trabalhando, não vai passar dando acelerada no filtro dos caras Retiração Retiração Passa na manhinha E segue firme, tá ligado Boté em dias e pá Tá meio irregular, né Se reprovisou Eliminador, mano Lá na lua Mas é isso Mas é isso Vamos deixar esse taxinho pra trás um pouco agora Olha os caras parados, tiozão No meio do corredor, tiozão Valdemaria Valdemaria o bicho mano de estágio não dá para andar rápido assim não mano não tem freio para 2740 ali a estágio no freio mano já era o cara não sai daí tio vai daí tio dando certo não tem nem lugar para entrar o cara saudade de voltar para escutar esse inverno do moretão em família e agora é bom família que tem como sair da sugestão de vídeo também para nós fazer com as duas motos juntas ou sugestão de vídeo para fazer com a ronit ou com a estar tinha mano é sempre bem-vindo vocês podem deixar nos comentários que nós dá uma tensão ele para geral Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. deixa nós passar primeiro o cara ali dando uma fechada no motoqueiro mano aqui tem de tudo E aí e é isso família não esquece do like também não hein geral tava pedindo a hora de ir para ir para nós buscar a hora de a hora de mano já acordei disposto a ir buscar ela que teve de me chamando E aí E aí Ohada E aí 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 Essa família geral que tava com saudade da Roger mano moda hora e o carinho 6 tem também por ela geral mano busca a moto busca a moto busca a moto mano da hora demais ver isso aí mano que vocês gostam da para nossos bagulho também né velho tem um carinho aí na hora ver isso entendeu e é isso não deixar um salto para todos vocês que acompanha que assistir quem aí caiu no vídeo por acaso mano se inscreva no canal aqui ó ativa o sino e ativa todas as notificações para não perder nada com essa firmeza só vamos para geral e nós que voar